Bom dia a todos, bem-vindos a mais um seminário da pós-graduação aqui do Instituto de Biologia da Unicamp. Hoje a gente vai ter uma palestrante da USP, a doutora Vanessa Moraes Freitas. Vanessa, tudo bem? Bom dia. A professora Vanessa é professora associada lá do Departamento de Biologia Celular e Desenvolvimento da USP, lá do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Só vou falar um pouquinho do background da professora Vanessa, ela é graduada em odontologia, né Vanessa? E pela Universidade de São Paulo, fez mestrado também lá na Faculdade de Odontologia na USP, doutorado em Ciências Biologia Celular e Tecido Alto, também lá no ICB da USP. E você foi professora na Federal da ABC, e hoje você é professora do Departamento de Biologia Celular e Desenvolvimento lá do ICB, né Vanessa? E também, a Vanessa também foi professora visitante na Universidade da Califórnia, em São Diego, e pesquisadora visitante lá na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. É isso? Certinho? Só fugindo da neve. Faz parte, né? E já agradeço de antemão a presença da professora Vanessa, sua disponibilidade de estar hoje falando sobre um tema que, na minha opinião, é muito fascinante. Então, pode ver que esse foi um convite bem enviesado para você, porque é um tema que me é, que eu gosto muito, tá? E acho uma grande oportunidade de aprender como o microambiente influencia o desenvolvimento do tumor, né? Então, todas essas conversas entre células tumorais e o próprio, as outras células que circundam ali o tumor, né? A gente já não tem mais essa ideia que a célula tumoral sozinha é capaz de gerar a doença, né? Então, é uma conversa, uma constante troca de informações, né? E esse canal de conversa entre tumor e as células circundantes ali envolve também essas vesículas que são carregadas de muita informação, né? Então, Vanessa, eu vou compartilhar a sua tela aqui. Eu lembro a todos os inscritos do nosso canal que façam as suas perguntas aqui no chat, vocês podem escrever no chat a qualquer momento da palestra, e ao final da aula da professora Vanessa, a gente vai, então, fazer as perguntas e ela vai tirar um tempinho para responder para a gente, tá bom? Então, Vanessa, fica à vontade, sua tela está compartilhada. Obrigado novamente, eu vou ficar aqui no fundo, qualquer coisa você me chama, tá bom? Tá. Então, se eu tô vendo, obrigada, se eu tô vendo a minha tela, né? Qualquer coisa vocês me avisem, por favor. Então, primeiro lugar, é um prazer estar aqui hoje, muito obrigada pelo convite, Murilo. A gente, nós somos colaboradores, nós somos colegas, né? De pós-graduação, então, é um prazer a gente manter contato dessa forma. A pandemia trouxe um monte de aspectos ruins para a nossa vida, mas esse é um aspecto bom, que a gente pode frequentar, colaborar, né? Fazer esse tipo de interação. Então, bom dia para todo mundo que tá aqui. Eu vou falar, esse trabalho é uma parte, eu vou explicar também como é que eu comecei a estudar vesícula extracelular, tá? Então, eu não aprofundo muito, vou fazer, assim, dar uma pincelada no que eu tenho agora não publicado de vesícula extracelular. E eu também tenho uma outra linha de pesquisa, que é em matriz extracelular, com a protease adante S1, mas esses dados já estão publicados, então, se vocês tiverem alguma coisa, algum interesse, podem ver os trabalhos e podem estar em contato comigo. Tá aqui o meu e-mail, tá? Bom, então, o tipo, o modelo que eu utilizo para esse estudo de vesícula extracelular é o câncer de mama. Então, como justificativa, por que é importante estudar câncer de mama? Então, aqui são os números mundiais, né? Mais de 2 milhões de casos por ano no mundo e mais de 600 mil mortes. Então, infelizmente, a gente tá acostumado agora a contar morte, pra vocês terem uma ideia de como essa doença, ela afeta, né? Muitas mulheres no mundo. No Brasil, os dados que a gente tem aqui do Inca, entre 2020 e 2022, eles falam que a incidência vai ser de aproximadamente 66 mil novos casos a cada ano, tá? E com 16, mais de 16 mil mortes. Esses números, então, foram liberados em 2018. Só que significa que morrem 45 mulheres de câncer de mama por dia no país, tá? Essas mortes, elas estão relacionadas, a maioria delas, às metástases, né? Porque o tumor começa, então, na mama, no sítio primário, e ela, e esse tumor, ele vai se instalar em órgãos vitais. Cérebro, pulmão, fígado, tá? E isso que vai levar mesmo à mortalidade das pessoas. Ou seja, a metástase é um evento importante no câncer de mama e que leva à morte. E essa metástase significa, vocês vão ver, vou tentar explicar, que essas células tumorais, elas acabaram se adaptando e se dando bem naquele ambiente, tá? Porque não são todas as células tumorais que caem na circulação sanguínea que vão dar origem a metástase. Então, precisa de um ambiente específico, preparado para que isso ocorra, tá? Então, o objetivo aqui da pesquisa, de maneira geral, é conhecer melhor como isso é feito e poder gerar ferramentas no futuro, ou pelo menos pavimentar alguma estrada para que isso possa ser bloqueado, tá? Então, aqui a gente tem um tumor primário, com essas células em azul, aqui a gente, nós temos os vasos sanguíneos, né? Os capilares sanguíneos. E aqui, nesse microambiente, nós temos as células tumorais, matriz extracelular, tá? Muito importante aqui, pra lançar sinais pra essa célula tumoral que podem favorecer ou não a proliferação dessas células. Macrófagos, fibroblastos, desculpa, a gente tô com uma tosse. E aqui a gente tem uma célula tumoral em contato com um capilar. Então, se a gente abrir aqui, né? Aumentar um pouco essa figura, a gente observa que essa célula tumoral, ela tem que entrar, fazer o entravasamento nesse capilar pra poder cair na corrente sanguínea pra chegar num sítio secundário, num sítio de metástase, num outro órgão. E, como eu comentei, não são todas as células que entram aqui que vão sobreviver. Porque aqui elas não têm adesão, então célula que depende de adesão pra sobreviver, ela não consegue. Essa célula, ela tá mais propensa a ataques do sistema imune, tá? Do paciente. E, além disso, a gente tem as forças, né? Do sheer stress, ou seja, da corrente sanguínea. Essa célula, ela fica num turbilhão, né? E isso também afeta a viabilidade dessas células tumorais. Então, a célula tem que sobreviver a tudo isso. E aí, em algum momento, ela acha, aqui, num outro órgão, uma região em que ela pode aderir e fazer esse extravasamento pro sítio, né? Metastático, que vai ser o sítio metastático ou não. E três coisas podem acontecer. Essas células não encontram as condições favoráveis e elas morrem, tá? Elas ficam, elas chegam nesse local e nem morrem e também não proliferam, elas ficam aquiescentes e ou elas começam a proliferar, encontram condições ideais pra isso e formam, então, a metástase, tá? Pra tudo isso aqui, né? Pra acontecer, a gente sabe que o relacionamento dessas células com o microambiente, com esses fibroblastos que vão tá aqui, com as células que vão tá aqui, ou mensagens que vieram antes e prepararam esse local pra essa metástase se instalar, tudo isso é importante, tá? Então, a comunicação entre essas células é importante, tanto da tumoral com tumoral, tanto com as células do microambiente. Aqui a gente tá citando algumas, tem muitas outras, tá? Fibroblasto, macrófago, célula endotelial, mas tem pericito, todos os, a série brancos, leucócitos, tá? Neutrófilos, ok. Então, comunicação célula-célula. A gente tem, então, as conhecidas, né? Quem lembra de biologia celular, as junções que aderem uma célula na outra e que fazem a comunicação, então, a junção gap, por exemplo, é um tipo de comunicação celular, porque elas têm que estar bem próximas e o conteúdo aquele é limitado, ele tem que ser pequeno, hidrofínico, tá? As células, elas podem passar uma mensagem pra outra através de contato, então, uma tem o receptor, outra tem o ligante e isso vai passar uma mensagem, essa mensagem pode ser, né? Essa comunicação pode ser autócrina, ela mesma passa uma mensagem pra ela, parácrina, né? Pra uma célula próxima, endócrina, todo mundo já ouviu falar dos hormônios que agem, então, à distância e agora a gente tem as vesículas extracelulares que levam, então, assim como os hormônios caem na corrente sanguínea e podem comunicar órgãos distantes, então, um tumor pode se comunicar com outro órgão que tá bem longe de onde ele se encontra. Então, vesícula extracelular, isso aqui, pra quem tem interesse, já tá bem batido, mas pra quem não é familiar com o assunto, nós temos basicamente, então, três tamanhos de vesícula extracelular, então, as menores são chamadas de exossomos ou exossomas, né? Seria o mais correto. Ela vem aqui do sistema endossômico-lisossômico, dos corpos multivesiculares, as vesículas intermediárias em tamanho, elas partem direto da membrana plasmática, e a gente também tem os corpos apoptóticos, que são bem maiores e que, como o nome diz, estão relacionados às células que morreram por apoptose. Uma coisa interessante é que essas vesículas, elas podem ser encontradas em todos os fluidos biológicos, então, lágrima, sêmen, saliva, plasma, soro, né? Leite materno, urina, então, isso aqui levantou um grande interesse da comunidade médica, científica, pra poder detectar condições, não só câncer, eu tô falando de uma forma mais geral, fazendo, então, o uso desses fluidos, tá? Isso facilita muito, não precisa de cirurgia pra você coletar, por exemplo, uma urina, então, isso foi muito, tá sendo muito estudado pela comunidade científica por conta da facilidade de estudar essas vesículas, tá? Tem as dificuldades também, depois a gente conta. Bom, isso, essas vesículas estão sendo comentadas de uns 15 anos pra cá, mas a gente sabe que as plaquetas são fragmentos de megacariostos, super importantes na coagulação, e elas também são microvesículas, podem ser encaixadas ali nas microvesículas, tá? Foram descritas já em 1967, há muito tempo atrás, e uma outra vesícula importante, que também já é descrita há muito tempo, são as vesículas da matriz, que tem papel na calcificação, então, os osteoblastos, eles liberam parte da membrana plasmática deles, e na forma dessas vesículas, que vão nuclear, então, a deposição de minerais aqui, no início da mineralização dos tecidos, tá? No câncer, que é o que a gente tem interesse, já sabe bastante, tá? Sobre essas vesículas extracelulares, tem muitos trabalhos estudando o efeito, né? Dessas vesículas e no microambiente, então, já sabe que elas ajudam essas células tumorais a escapar do sistema imune, então, tem muitos trabalhos, um exemplo que eu dou são as plaquetas, né? Então, você forma um trombo de células tumorais aqui, disfarçadas por plaquetas na sua periferia, isso é mais difícil do sistema imune detectar pra combater. Elas também, já a gente viu, inclusive, nosso trabalho mostra isso, que elas liberam vesículas que são endocitadas por fibroblastos, e isso muda o comportamento do fibroblasto, tá? Quando você pega essas vesículas e injetam em animais a metástase, ela é mais fácil, ela acontece de uma maneira mais fácil, então, tem bastante evidências, muitas evidências de que essas vesículas são importantes. Mas, nós ainda estamos, né, no caminho de tentar achar esses marcadores para diferentes doenças, lembrando que cada paciente tem um perfil de doença, cada câncer é diferente, e ainda tem bastante para ser feito. Então, caracterizar essas vesículas nos diferentes tumores, entender como é que elas são liberadas, como é que elas são depois internalizadas pelas células, né, do microambiente, e quais são as funções, o que que isso significa, é muito importante. Quem gosta desse assunto, eu recomendo que dê uma olhada nesse paper que foi publicado agora, é que o primeiro autor é o Rochina, do grupo do, ele trabalhou com o David Leiden, e eles fizeram a análise proteômica de mais de 400 tumores humanos, então, é um trabalho muito extenso e muito legal, né, tentando, então, estabelecer quais os, em quais tumores, quais são os marcadores relevantes, tanto no tumor, quanto no plasma do paciente. Quem tem interesse, eu recomendo a leitura desse trabalho. Bom, vou começar a contar para vocês, então, finalmente, como é que eu entrei nisso, né, como é que eu comecei a estudar a vesícula. Eu trabalhava, eu trabalho com matriz extracelular, com uma protease da matriz extracelular, a Dante S, e a minha pergunta era se eu fizesse a modulação dessa Dante S em tumores de mama, em células tumorais de mama, como ficaria a co-cultura com fibroblastos, tá? Então, eu utilizei aqui duas linhagens de câncer de mama, a MCF7, que ela é menos agressiva, vocês podem ver que elas têm, aqui são, ainda tem o fenótipo epitelioide, né, junção célula-célula, elas crescem aqui, conformando, como se fossem colônias, lembra uma célula que foi, né, epitelial, que saiu lá da glândula, mas que lembra que foi epitélio. E a gente trabalha também com essa MDAMB231, que é uma célula mais agressiva, ela tem esse formato mais fusiforme, então ela migra melhor, né, invade melhor, ela é mais agressiva quando colocada em animais, forma, que forma tumores. Então, a gente pegou essas duas células e colocou, então, com fibroblastos humanos de cultura primária. E, como eu queria fazer co-cultura, depois a gente queria observar isso em microscopia, eu carreguei essas células com corantes vitais, então a célula tumoral recebeu o corante vermelho e o fibroblasto, um corante verde. E aí eu coloquei elas em co-cultura. E eu queria observar o comportamento dessas células, como proliferação, por exemplo, depois a gente ia fazer, dissociar essas células e fazer um sorting, enfim. Só que aí a gente começou a observar que tinha uma troca de vesículas, né, de, que eu não sabia que era vesícula, de estruturas redondas, né, esféricas, de uma célula para outra. Então, eu começava a observar estruturas redondas vermelhas dentro do fibroblasto e o contrário na célula tumoral. Então, isso aqui foi o que a gente viu na MCF-7, que é mais diferenciado, né, então lembrando que ela está em vermelho. E, observando aqui dentro do fibroblasto, a gente viu essas vesículas, né, e aí isso foi por volta de 2014, as pessoas começaram, a gente começou a observar que isso poderia ser vesícula extracelular e eu fui, então, estudar isso aí, tá. Tava um interesse muito grande, pra vocês terem uma ideia, eu fui numa Gordon Conference de metaloproteinase de matriz e, pra apresentar meu trabalho de Adante S, chego lá com essas vesículas, ninguém queria saber da Adante S, as pessoas só queriam saber das vesículas. E aí, eu acabei falando, acho que vai ser interessante, então, a gente tentar ver quem são essas vesículas, o que elas levam, e foi assim que eu comecei nessa, nessa parte de estudar vesícula extracelular, tá. Bom, só contando que quando a gente contabilizou, tinha muito mais vesícula dentro do fibroblasto, vesícula vermelha dentro do fibroblasto, do que verde dentro da célula tumoral, tá, a mesma coisa aconteceu na outra célula. Aí nós fomos, então, isolar essas vesículas, coletamos o meio condicionado, filtramos pra poder nos livrar de células inteiras e debris, tá. Então, nós ficamos, teoricamente, com partículas abaixo de 0,8 micrômetros, isso foi centrifugado em uma velocidade mais baixa, o que a gente sabe que isolou aqui tanto exossomos quanto microvesículas, e quando foi necessário, a gente também fez a outra centrifugação pra, somente pra isolar exossomos, tá. Bom, elas, essas vesículas foram caracterizadas pelo nanoparticle tracking analysis, né, o NTA, o nanosite, e nós vimos que as vesículas menores, aquelas que são compatíveis com o tamanho de exossomos, elas têm um aumento, elas estavam aumentadas, né, do meio condicionado da MCF7, que é a intermediária agressiva, tumor, mas não agressivo, e mais alto aqui na célula mais agressiva. Então, essa célula aqui, ela libera mais desses exossomos, e também libera mais das microvesículas, tá, pelo menos quando comparado com os fibroblastos. E a gente fez uma caracterização dessas vesículas por proteômica, mas esse trabalho tá publicado, só pra chamar, né, o efeito de vesículas no microambiente tumoral, a gente viu que ela promove, então, que essas microvesículas promoviam a migração, o aumento da migração desses fibroblastos, tá. Mas a gente caracterizou a proteína mais importante que tem nessas microvesículas, fez o knockdown delas, viu que diminuía a mesma formação de outros vesículas, é um trabalho que ficou bem bonitinho, tá. Bom, aí, eu tinha que continuar, a gente publicou isso em 2016, e lá pra 2017, no final de 2016, eu decidi que eu tinha que fazer um sabático. E aí, eu queria estudar esse efeito dessas vesículas em células endoteliais, tá, mudar o foco do microambiente pra outra célula, pra outra célula endotelial. E aí, a Luísa Iruela Aris, que da UCLA me aceitou no laboratório dela, e ela é uma especialista em célula endotelial, mas ela não trabalha necessariamente com câncer. Mas era isso que eu queria, aprender sobre célula endotelial nos diferentes contextos, e eu acho que foi muito produtivo, foi super importante. E lá, como um bom laboratório nos Estados Unidos, um laboratório, né, competitivo, tinha muito modelo pra trabalhar. Então, eu cheguei lá em final de, em julho, começo de agosto, eu já tinha, sei lá, várias células endoteliais de diferentes leitos vasculares, todas já transduzidas, né. Então, foi muito fácil. E aí, eu comecei, eu tinha proposto esse projeto aqui no Brasil, de fazer, então, essas culturas tridimensionais de célula endotelial. Então, fiz aqui, peguei uma célula endotelial verde, né, com GFP, fiz aqui um hanging drop, que é aquele método de cultura 3D que você faz a célula aderir em outra célula, né, e que uma coisa interessante é que você mantém o mesmo diâmetro de todos os esferóides aqui, porque eles ficam numa gota de um volume padronizado. Depois de overnight, eu pegava esses esferóides e colocava num gel de fibrina 3D com fibroblastos, que são importantes nesses ensaios de angiogênese, porque eles secretam fatores de crescimento, né, e também dão suporte físico pra formação desses sprouts, que é o que a gente conta como angiogênese, formação de novos vasos a partir de um vaso já existente. E observava esses esferóides de 3 a 7 dias, então eles formavam, né, muitos sprouts aqui, muitos prolongamentos, e isso pode ser contado. Esse aqui é um de 7 dias, então dificultava um pouco, depois eu diminuí um pouco o tempo pra ter uma coisa mais fácil de fazer a contagem. E como eu tava lá pra estudar o efeito das EVs, eu peguei e acrescentei vesículo extracelular da célula MB231, ou não, nessa co-cultura tridimensional, tá? Então, primeiro a gente viu o efeito, então, tanto no número de sprouts, quanto também no comprimento, eles eram mais, né, eu tinha uma quantidade maior e também eram mais longos, tá, do que o grupo controle, ou seja, a vesícula extracelular induz a célula endotelial a fazer angiogênese, a fazer novos vasos. Só que, na época que eu cheguei lá, eu acabei, né, fazendo, padronizando rápido esse ensaio, porque tinha muita ferramenta, e uma das ferramentas que eles estavam desenvolvendo no momento, e que eu tive a oportunidade de analisar as minhas amostras, foi o sequenciamento de célula única, né, o sequenciamento de RNA de célula única. Então, pra quem nunca ouviu falar, de uma forma bem simples, a gente tem aqui um tumor, né, ou um tecido, ou uma co-cultura, que ali eu tinha célula endotelial e fibroblasto. Se você fizer o sequenciamento de RNA convencional, você vai lisar todo mundo, colocar num tampão de liso, e depois, né, fazer as bibliotecas e sequenciar e analisar aqui a expressão gênica de maneira geral, tá, mas você não sabe de qual célula, que célula que expressava mais ou menos aqueles genes. Aqui no single cell, existem diferentes modos, né, o que eu fiz foi o da Tenex, né, o da 10x, que é super caro, e ele separa a célula antes, então tem uma separação das células, e com isso, dá pra sequenciar e saber a expressão gênica das células separadas. Então, quem tem uma overexpressão, por exemplo, a célula amarela tem a overexpressão desse gene, e essa daqui não tem. A gente consegue saber qual o grupo celular que tá expressando, na verdade, qual célula, né, porque tem um identificador da molécula, então isso é muito interessante. Depois de uma bioinformática ferrada, que não fui eu que fiz, já vou adiantando, nem me perguntem, a gente tem a separação dessas células em clusters, então a gente sabe que as células azuis, elas são similares entre elas, diferente das amarelas, das roxas, das verdes. Então, aqui a gente tem duas células mais diferentes, mais opostas, por exemplo, são esses dois clusters aqui, que estão mais distantes. Então, cada, o que vocês vão ver nos dados, cada pontinho vai ser uma célula, tá? E a gente consegue ver a heterogeneidade na expressão gênica desses grupos, como a gente vai ver aqui. Então, esse foi o primeiro dado, né, quando a gente começa, recebe o dado do single cell, as minhas células, eu sabia que tinha dois tipos celulares lá, eles foram divididos em nove clusters, tá? Lembrando que aqui é o cluster zero é o maior, depois a gente tem o um, que é o segundo, o dois, tá? O tamanho. Depois nós tivemos acesso a esse heatmap, que mostra, então, por exemplo, que o cluster dois, que é esse aqui, né, cada tracinho desse é uma célula. Ele tem, ele expressa mais, né, a caldina cinco, pecã e o fator de volvilebran. Então, esses aqui são os marcadores de células endoteliais. Então, a gente sabe que o cluster dois e cinco são os clusters que têm as células endoteliais. Então, aqui já vem da mesma coisa, mas já com a informação, né, célula endotelial e todos esses aqui, então, são fibroblastos, tá? Isso quando você tá com um tecido, que existem muitos tipos celulares, é feito da mesma forma, você vai e procura os marcadores que estão over express, que já estão na literatura e identifica, então, os grupos, tá? Uma outra coisa que a gente fez é que dá pra identificar quem que veio do grupo controle e quem que foi tratado com vesícula extracelular. Então, extracelular são os que estão em azul. A gente teve aqui nos fibroblastos uma pequena separação, que tá mais clara do que aqui nas células endoteliais, tá? Então, vamos ver as células endoteliais. Então, aqui são essas, lembrando que o que tá em azul, então, são as células que foram tratadas com vesículas, né, a gente teve uma separação. Lembrando que deu essa diferença na quantidade de célula, primeiro porque o número de células de fibroblastos é maior, que a gente coloca no ensaio, e segundo, que como era uma cultura 3D, pra poder dissociar aquele esferóide que foi formado, as células, elas sofreram um pouco mais e a gente acabou recuperando um número menor de células endotelial, tá? Então, o resultado é mais robusto no fibroblasto, mas a gente consegue explicar por conta disso. Mas vocês vão ver que foi bem interessante. Então, aqui a gente tem as células endoteliais, tá? Esses, então, a gente tá olhando só pra diferença entre os dois, e nós vimos, né, observando entre um monte de outras moléculas, nós observamos, por exemplo, essas quimiocinas aqui, CXCL, eu achei interessante porque que foi uma família toda, né, 1, 2, 3 e 8, tá? Que estão, então, aumentadas quando tratado com as vesículas. Esses aqui são os fibroblastos, que a gente vai olhar agora, tá? Lembrando aqui, ó, que a gente tem um grupo controle aqui no meio, um monte de, um grupinho de células que são do grupo controle, depois eu vou lembrar isso pra vocês, tá? O resultado, então, ficou mais bonito, né? Vocês veem até pela diferença no heatmap, e nós observamos também as mesmas quimiocinas aumentadas aqui nos fibroblastos, tá? Nos fibroblastos, deu até pra gente plotar essas moléculas nessas células pra ver a expressão em cada uma delas. Então, aqui, ó, a gente tem aquele grupo que tá, que era controle, né? Então, vocês veem que quanto mais cinza, quer dizer que tem menos, e mais vermelho, laranja, vermelho, tem mais. Então, a gente tem um grupo aqui, ó, controle que quase não expressa CXCL 3, 2, o 8, e a 1, essas células ainda tem um pouco mais, tá? Mas a gente consegue ver, essa técnica é muito legal, dá pra gente ver a expressão em cada uma das células analisadas. Tá? Aí, é lógico, o que que faz, o que que fazem essas quimiocinas, né? Elas, isso já não é novo, mostrando que ela, essa família aqui, elas são responsáveis pela angiogênese. Ou seja, bateu, né, o resultado, com o que eu vi lá atrás, que tinha aquele aumento nos sprouts, ok. Mas isso me, eu fui pros Estados Unidos pensando muito em angiogênese, e o fato de estar num laboratório que tinha expertise em célula endotelial abriu a minha mente pra umas outras coisas bem interessantes, como, por exemplo, a ativação endotelial, tá? Então, a célula endotelial, ela não necessariamente precisa fazer só vaso, tem outras formas que ela pode contribuir e ter papéis na progressão tumoral. Então, uma das coisas é que isso já é bem descrito em células, né, em leucócitos, mas as células tumorais também podem usar essa ativação endotelial pra aderir na superfície dessas células e facilitar aquela adesão pro extravasamento. Então, na ativação endotelial tem o aumento dessas moléculas de adesão de superfície, ICAM, ICAM, ICLECTINA e também uma diminuição nessa, na barreira, né, nessa, na permeabilidade. Então, elas ficam mais permeáveis, ou seja, tem um aumento na permeabilidade das células endoteliais, o que facilita também o extravasamento. Então, eu resolvi, já que tinha aquelas quimiocinas inflamatórias e a inflamação que leva a essa ativação endotelial, eu resolvi dar uma olhada pra isso. Então, bolei uns experimentos que seriam o primeiro, ver adesão de célula em outra célula. Então, eu peguei célula IVEC, né, que é uma célula de cordão umbilical, é uma célula de um vaso grande que é muito utilizada por conta da facilidade de conseguir. O cordão umbilical, ele é descartado, na maioria das vezes, ele vai pro lixo e ele tem uma veia bem proeminente e dá pra remover, né, dá pra isolar as células endoteliais desse cordão sem nenhum problema, bem fácil, tá. Então, ela é a mais utilizada, o modelo mais utilizado, depois eu comento um pouco sobre isso. E aqui, eu fiz essas células estáticas, então vocês veem que elas estão confluentes, né, célula endotelial, a gente sempre tem que tratá-las bem confluentes, porque elas não existem subconfluentes no organismo e elas, também vocês podem notar que elas não estão organizadas, né, elas estão aqui dispostas em diferentes orientações. Pra isso, eu fiz, então, tratei a célula endotelial sem nada, né, só com meio, TNF-alpha, que foi meu controle positivo, e células, e vesículas da célula MDAMB231. Então, isso foi o que eu fiz na célula endotelial, e aqui, o linfócito T, eu usei linfócito T ativado, né, coloquei 10 minutos, ou célula tumoral durante 30 minutos, deixei elas interagirem, isso de maneira estática, lavei, e depois fiz a quantificação dessa, de quantas células, ou linfócito T, ou célula tumoral, aderiram na monocamada. Então, esse aqui é o resultado, né, dos linfócitos, a gente viu que os linfócitos, eles espraiam, né, em cima da camada de célula endotelial, que a gente está vendo aqui, é a caderina, né, a V-CAD, pós-clarendotelial, cadering. Uma coisa bem interessante é que quando você trata com TNF-alpha, é lógico, como esperado, aumenta a adesão dessa célula, e elas ficam aqui em cima da junção célula-célula, né, pensando, eu quero passar para o lado de lá. E, quando eu tratei com vesícula, esses linfócitos também aumentaram a adesão sobre as células endoteliais. Nas células tumorais, eu fiz a mesma coisa, o resultado também mostrou, aqui, na inflamação do TNF-alpha, teve uma adesão maior, aqui as vesículas, com as vesículas da célula também aumentou em comparação ao controle. Nessa época, surgiu uma outra oportunidade, enquanto eu estava lá, que foi escrever o preview de um paper publicado na Developmental Cell, que falava justamente sobre o efeito do shear stress nessa adesão da célula tumoral às células endoteliais. Ele foi publicado pelo Follin, um grupo francês, e a gente teve a oportunidade de fazer o preview. E eu já estava trabalhando, a Luísa foi convidada para revisar esse trabalho em primeiro lugar, porque ela trabalha com shear stress nas células endoteliais, mas num outro contexto de aterosclerose, doenças cardiovasculares, e eu estava envolvida num projeto. E foi muito interessante que, como eu já sabia, eu consegui transpor a ideia logo para o que eu queria fazer. E a gente viu aqui, o trabalho mostra que a célula endotelial participa ativamente desse extravasamento. E os níveis de X stress são importantes. Então, se você tem, por exemplo, um vaso que tem uma velocidade muito grande, é difícil dessa célula parar para poder extravasar. Por exemplo, uma horta, depois a gente vai ter várias camadas celulares, não faz muito sentido. Então, aqui, em vasos grandes, de maior calibre, não faz muito sentido ter esse tipo de extravasamento. só que aí, eles diminuíram o fluxo com lidocaína e viram que a célula adere, mas ela também não consegue extravasar. Que ela precisa de uma certa, de um certo X stress aqui para poder remodelar, englobar a célula tumoral e passar ela para o outro lado, fazer o extravasamento. Então, com isso, como eu estava trabalhando, a gente usava esse modelo aqui da IBID, que é uma bomba, com uma unidade fluídica controlada, então, por um computador que fica dentro da estufa e as células vão aqui, nessa slide. Uma outra coisa interessante é que eles tinham esse slide aqui, que a gente chamava de slide Y, o Y-slide, em que ela tem bifurcações e depois confluência, mimetizando o que a gente vê nos vasos. E eles tinham medido, nesse trabalho que eles tinham publicado recentemente, por ressonância, que o fluxo nessas regiões mais retas, ele é maior do que nas regiões aqui em que a gente está vendo em azul. Então, aqui, o shear stress é menor. E aí, eu alinhei a célula endotelial, então, quando você coloca a célula endotelial respondendo a esse fluxo, elas ficam alinhadas na direção do shear stress, né, elas, lembra que eu mostrei para vocês que as outras estavam todas desorganizadas, essas aqui estão todas na mesma orientação, e aqui eu fiz só o controle e células com vesículas da MDA-MB231, só célula tumoral. E eu ajustei os níveis de shear stress para os níveis de shear stress de capilar, tá? Então, aqui, para a célula, por exemplo, da horta, a gente usa 20 dinas por centímetro quadrado, aí eu ajustei, coloquei um pouco mais devagar, tá? apesar de ter usado o IVEC, que era o mais fácil para fazer quando eu fui plaquear esse experimento. E depois eu fiz, eu já estava quase voltando, né, com o pé no avião e fazendo isso. E aí, lembrando que a gente vai ver essa região aqui, ó, da lâmina, que tem um shear stress menor, tá? Então, o que vocês estão vendo embaixo é a monocamada de células endoteliais, e aqui nós estamos vendo, então, as células tumorais passando, né, que eu, ah, eu esqueci de falar, eu coloquei célula tumoral no líquido para circular, mimetizando célula tumoral circulante. Aqui já tinha algumas células tumorais aderidas, né, eu filmei isso depois de algum tempo, e agora a gente vai ver o canal vermelho, que são, então, as células tumorais. Vai, agora vai. Então, vocês vão ver, as células passando tanto individualmente quanto em trombos, aqui, né, formando uns trombos, essa daqui é bem particular, que ela vem, ela passa, ela interage, que todo mundo, ela podia ter parado, mas ela não quis, tá? E aí, depois de fazer essa análise, né, do vídeo, eu fixei essas lâminas e dei uma olhada, e pude observar que sim, né, respondendo. A minha pergunta lá atrás, para quem se perdeu, era se as células ficavam mais adesivas, né, então, eu fiz um experimento com elas estáticas, e aqui seria sob cheiro de stress. E sim, tá, aumenta, então, aqui são as tratadas, tem mais células aqui, nessa região, com, que tem, que foram expostas a um cheiro de stress menor, lembre-se que a gente está no cantinho. Quando eu observei essa área que fica aqui, que é mais difícil para a célula parar, né, com um cheiro de stress maior, eu vi que mesmo nessa região, as células conseguiram aderir, as células tumorais conseguiram aderir mais quando elas foram tratadas pelas vesículas. Aqui, então, só vê a cadeirina, né, mostrando a junção célula-célula, mostrando os espaços vazios aqui, onde as células tumorais, elas estão entrando, esse resultado foi bem interessante, eu nunca mais consegui voltar nele, mas eu pretendo é que, quando eu tratei com vesícula extracelular, teve um aumento dessa V-CAM, que é uma molécula de adesão de superfície no núcleo, tá, depois a gente precisa, mas é bem marcante, tem um aumento aqui, e aqui, mostrando, então, que eu tive uma célula aqui nesse campo e quatro tumorais nas células tratadas, tá. Então, comparando, né, o controle, essas células, ela, ela estava aderida, né, mas menos aderida do que a célula que foi colocada em contato com uma célula endotelial pré-tratada com vesícula extracelular, ou seja, aumenta a adesão a uma parte daquela ativação endotelial, ok. Então, é isso que, agora, né, isso foi a última coisa que eu fiz lá, voltei já, faz tempo, mas as coisas aqui andam um pouco mais devagar, e eu tenho interesse de estudar essa heterogeneidade de célula endotelial, então, elas são diferentes nos diferentes órgãos, leitos vasculares, pra quem é morfologista, né, sabe, por exemplo, que a gente tem uma circulação fechada no cérebro, por exemplo, no pulmão, e que ela é completamente, a célula endotelial, morfoloticamente, é completamente diferente do que a gente observa no fígado, né, e não para por aí, então, elas respondem diferente a citocinas, tá, o nível de endocitose e de transitose também é diferente nessas células, e é isso que eu quero investigar, como é que cada órgão, cada célula endotelial do órgão, responde a essa interação com as vesículas extracelulares. Então, o que a gente sabe é que, isso aqui é um desenho de um, uma figura de um trabalho do David Leiden, né, e ele mostra, então, que antes da célula tumoral primária chegar ou no fígado ou no pulmão, as vesículas celulares, extracelares foram lá, os exossomos, atraíram células da medula óssea, essas células produziram proteínas da matriz extracelular que vão ajudar, então, no estabelecimento, quando a célula tumoral chega lá, ela já tem um ambiente propício para que ela possa proliferar, tá, então, o que a gente pergunta, o que a gente está perguntando agora, tentando continuar esse trabalho, é como essas células, essas vesículas vão reconhecer essas células endoteliais em diferentes órgãos, né, a gente sabe que os tumores têm preferências por órgãos, então, isso é uma pergunta, se os níveis de shear stress vão influenciar a internalização dessas vesículas, tem muitos trabalhos mostrando uptake de vesícula mais feita em situação estática, o que não é ideal, né, isso aí você tem que colocar a célula em quatro graus, e isso não é ideal, e a ideia toda será que a gente pode um dia evitar esse uptake dessa vesícula, né, e impedir, então, a formação desse sítio pré-metastático. O que a gente tem começando aqui, eu tenho 15 minutos ainda, eu acho, né, se eu tiver uma hora, vou tentar terminar rapidinho, a gente tem, então, umas células que são da microvasculatura do cérebro, tá, célula endotelial de microvasculatura do cérebro, e eu tenho uma célula, um modelo aqui, que é uma MDA-MB231, que foi isolada de tumores cerebrais, e ela tem tropismo por cérebro, por tecido cerebral, então, eu tenho um aluno de IC fazendo isso, o Rafael, a gente faz, então, as monocamadas aqui de células endoteliais, confluentes, marcados aqui, então, com o V-CAD, e fazendo aqueles ensaios de adesão, então, do controle, aqui, né, as células, então, MDA-MB231, BR, elas são verdes, elas têm GFP, quando trata com TNF-Alpha, aumenta bastante, como esperado, e com as vesículas, né, da célula MDA-MB231, e com a vesícula da célula BR, tá, ou seja, que tem entropismo por brain, ela, ela, a adesão é um pouquinho maior. Quando a gente vai ver os dados de alguns experimentos, a gente consegue concluir, por exemplo, que essa célula da microvasculatura cerebral, ela é mais adesiva, então, a gente tem mais célula aderindo do que na IVEC, tá, elas também respondem, diferente, ao tratamento com TNF-Alpha, a gente não conseguiu ver aquele aumento aqui quando a gente fez a quantificação, mas isso aqui é um N bem pequeno, a gente tá tentando, né, com a pandemia, com os fechamentos, tentando repetir, e a gente viu, então, esse aumento da adesividade dessas células endoteliais quando tratadas com essas vesículas liberadas por essas células que têm tropismo por cérebro, tá, na IVEC, que a gente precisa ainda ver como é que a gente vai interpretar isso, primeiro terminar, né, os dados. Bom, conclusões até o momento, a gente observou que a MDA vai aumentar o número de sproutings, né, o comprimento dos sprouts, que pode ser traduzido como angiogênese na cultura 3D, elas aumentam, entre outros, as quimiocinas CXCL 1, 2, 3 e 8, tá, tanto nas células endoteliais quanto nos fibroblastos, as células endoteliais pré-tratadas com vesículas, elas aumentam a adesão de células T, linfócitos T e células tumorais e também o espalhamento da célula tumoral e a célula, as vesículas da ABR, da MDA-BR vai aumentar a adesão, na verdade, aqui é a IVEC, tá, eu coloquei o dado novo mais recente e não troquei. Então, é isso, agradecendo a um monte de gente muitas, muitas, muitas pessoas participaram disso, principalmente aqui do grupo da Luísa, me ajudando com o single, com a técnica do single cell, com a análise, depois, aqui o Feiyang que fez o meu laboratório, eu quero agradecer aos membros, os que eu mostrei algum resultado aqui foi a Tayomara e o Yuri, tá, agora eu tenho um novo grupo, antes era mais meninas, agora eu tenho mais meninos no meu grupo e aos meus colaboradores do departamento, que falha, Murilo, esqueci de te colocar aqui, e os meus colaboradores também internacionais e as agências de fomento que precisam continuar nos ajudando. Muito obrigada. Estou, posso responder perguntas, se vocês quiserem. Excelente, Marissa, muito obrigado. Eu corri um pouco no final. Muita didática, como sempre, né, e imagens lindíssimas, né, gente? Obrigada. Nós temos perguntas aqui no chat. O que eu faço? Eu paro de compartilhar a tela? Pode parar, eu já retirei ela do ao vivo, né? A gente tem uma pergunta aqui, da Isabel Vidal, ela pergunta, doutora Vanessa, você chegou a olhar para a estrutura das vesículas, como elas interagem com a célula? Você está falando morfologicamente, como é que, se a gente olhou, elabore um pouquinho, um pouquinho mais. Eu tenho uns, eu vou conversando com você, enquanto você vai escrevendo, eu tenho uns, é sobre essa pergunta, eu tenho uns experimentos que a gente está pensando em fazer, que é justamente marcar essas vesículas com algum reagente que seja eletron denso, né? Que seja viável, que ele não seja muito tóxico para colocar na célula, e depois fazer esses ensaios de uptake, e fazer eletrontomografia, porque a gente tem uma ideia tridimensional, porque respondendo essa interação, a gente tem trabalhos agora que mostram, tem um trabalho de finalzinho de 2019 que mostra que essa célula pega a vesícula, a célula endotelial faz transitose, apesar de eu não gostar, foi um trabalho publicado em uma revista de impacto bom, mas eu não sei se, eu não conheço muito, não sei se ela é uma revista de prestígio, assim, mas é de um grupo de Harvard, então deve ser uma coisa boa, mas eles falam que não tem aumento da permeabilidade vascular quando eles colocam as vesículas, e tem diversos outros trabalhos falando que tem, né? E os trabalhos que falam que tem também não elucidam se isso é feito uma endocitose, se essa vesícula ela entra e depois o conteúdo, o cargo dela é distribuído dentro da célula, tá? Mas é uma coisa que eu quero investigar, vamos ver se eu vou conseguir. Eu até tinha uma pergunta, você sabe que eu tenho muito interesse justamente na carga da vesícula, né? E vocês têm alguma hipótese de que tipo de carga pode fazer essas vesículas estimularem a produção de citostina? Não sei, eu sei que, por exemplo, tem trabalho também na literatura mostrando, até anotei o micro-RNA aqui que eu sei que você ia perguntar. É o 105, tá? Que ele vai, nesse trabalho eles já falam o contrário, que não é transitose, que a vesícula vai interferir na junção tight, na claudina da junção tight. Esse micro-RNA 105 vai aumentar a permeabilidade vascular. então são dados assim, né? Que são contraditórios pra dizer o mínimo isso, porque a gente estuda uma célula que todo mundo tem, então é interessante, por um lado as pessoas falam, ah, não é muito competitivo, você tá estudando. Digamos que eu gosto de viver perigosamente e é emocionante no mínimo, porque toda vez que você abre o PubMed pode ter alguém que fez o que você queria fazer. mas, por outro lado, isso me dá até estímulo, porque eu falo, olha, é um assunto interessante, né? As pessoas estão indo atrás, não adianta também você querer estudar uma coisa que ninguém estuda, porque aí também ninguém vai ler os seus trabalhos. É o preço que você paga por estar na... É, são dois gumes, né? É. Então, sim. Olha, Vanessa, acho que a Isabel reformulou aqui, ela queria entender um pouco mais se essas vesículas se diferenciam entre si por conta de suas proteínas de membrana, marcadores, etc, né? Olha... Será que a MB231 libera vesículas que já tem uma certa composição diferente ali? Você falou que você chegou a fazer proteômica no trabalho da taelomata, né? É, eu cheguei a fazer proteômica, mas... Não era de membrana dela, né? Não era só de membrana, era de tudo. E como era de microvesícula, acabou vindo muito muita coisa intracelular. No proteômica é o que mais aparece, né? A gente, como a proteômica ela tem um pouco de limitação por conta dos detergentes, você não pode usar detergente muito, né? Forte. A gente acaba perdendo muita coisa de membrana, de proteína transmembrana, que são muitas das proteínas que a gente vê na vesícula. Então, eu não lembro de ter visto muita proteína transmembrana. O que a gente viu foi a NAC, que é uma proteína estrutural, que a gente provou, deu uma sorte danada. Eu gosto de contar isso quando tem aluno de pós-graduação, cientista que é mais novo que eu, mostrando que, olha, a gente tem luz no fim do túnel, a gente dá uma sorte de vez em quando. Essa NAC foi muito engraçada, porque eu não tinha muita experiência e quando veio o número de peptídeos, ela tinha um monte de peptídeos, tipo, as outras tinham 10, 15, essa tinha 50, por exemplo. E aí, eu repeti, saiu de novo no outro proteômico, 50. Falei, ah, legal, tá. Fui lá, comprei a RNA de interferência, porque a gente podia fazer, comprei anticorpos diferentes e tal, e deu tudo certo. Mas podia ter dado errado, porque o número de peptídeos, ele aparece, a proteína é maior, vai ter mais peptídeo. E essa NAC, ela é gigantesca. Então, assim, dei sorte, tá. Inspiração, né, para os alunos. Foi, foi, e assim, a gente correu atrás, ficou bem legal, mas foi por conta disso. Depois que eu comecei a fazer proteômica de outras coisas, que eu comecei a ver proteína muito grande, eu estava lá nos Estados Unidos, e falei, olha, não se anima muito com essas proteínas grandes, porque elas vão ter mais peptídeos do que as outras, né, do que vai representar mais, na amostra. A Gabel até, até, completou aqui, ó, como ocorreria a interação entre as moléculas e a célula com que ela vai se comunicar. Isso acho que deve ser, não sei se você chegou a ver, mas deve ser alguma coisa que realmente vai junto com a vesícula, né, e esse epítopo acaba interagindo com a mesma coisa. essa é a pergunta que eu espero que você me convidar daqui uns 3, 4 anos, eu possa responder isso de maneira melhor, mas essa é a pergunta do projeto do Nicolas, a gente tá, por conta da pandemia, nós também, acho que eu até comentei isso com você já, Murilo, nós estamos tentando pegar em bancos de dados que já existem, porque tem muita gente que já fez proteômica, já sequenciou essas vesículas, tal, para ver se a gente consegue identificar ligantes nas vesículas e também ligantes na célula endotelial de diferentes leitos vasculares. O problema é que quando você chega em diferentes leitos vasculares, não tem muita coisa, vai ter proteômica de UVEC, mas não vai ter, por exemplo, da célula endotelial do fígado. Então, aí entra o que a gente pode contribuir, vamos ver se eu vou conseguir fazer isso, mas é o que eu quero fazer. Mas, então, se a gente tiver, primeiro, em sílico mesmo, uma coisa, uma análise inicial, um data mining, uma análise inicial vendo o que tem de receptor de membrana nessas vesículas com o que pode se ligar na célula endotelial. Então, é isso que a gente está querendo fazer. E aí entra, não sei se são muitas perguntas, então, como eu disse, pode ser que elas vão ser respondidas por outros grupos, tem outras pessoas fazendo isso no meio do caminho, mas depois que interage, como é que isso é feito? Ela é englobada? Ela é endocitada? A membrana da vesícula funde com a membrana plasmática? Como é que esse cargo vai parar lá dentro? Pela imagem que você mostra no trabalho da Tayomara, você vê a vesícula inteira dentro da célula? Não funde a membrana de vez? A gente não viu, mas eu não sei se ia ter resolução para ver isso, por conta do corante, você vê que a gente não vê a delimitação, um negócio meio blur, pode ser só o corante, enfim, que ficou ali e a gente não sabe com o resto. Vanessa, a gente tem mais uma pergunta aqui, é uma pergunta muito legal, que na verdade é uma pergunta sobre a filosofia do câncer como uma doença, ela é self-nossa ou ela é uma doença, ela é vista como estrangeira pelo corpo? Quando tem uma coisa muito mutada, assim, do tipo, nós estamos discutindo aqui, eu vou falar o que eu vi. Quando você tem alguma coisa muito diferente, é mais fácil do organismo reconhecer e do sistema imune reconhecer como não-self e ser atacado. Então, tem uma célula que sofreu várias mutações em cima de mutação, aquilo está longe de ser o que o organismo reconhece como self. Mas, além disso, ainda tem os disfarces, né? plaqueta. Então, por exemplo, tem trabalho mostrando que as pessoas que tomam aspirina, elas têm menos metástase. É uma coisa que ajuda. Eu gosto desses estudos que pegam um medicamento que bilhões de pessoas tomam, estatina, aspirina, para outras doenças e comparar. E viram, já conseguiram ver. E isso se deve ao fato de que quando você tem aspirina, você tem menos formação de trombo e essas células ficam mais expostas. Essa é uma pergunta que bastante gente faz, né? Por que que não há uma resposta efetiva, né? Quando você abre o tumor, você vê que tem, na verdade, o sistema imunológico reconhece que tem uma coisa errada ali, né? Tem um infiltrado, um infiltrado, tem um prófago ali, mas não tem uma resposta, né? É, então, mas tem muitas coisas que são não só a plaqueta, mas a resposta imune, ela também, ela é diminuída, né? Tem vários trabalhos mostrando isso, que o próprio tumor pega e fala assim, olha, eu tô aqui, mas finge que eu não tô, né? Manda uma citocina que inibe a inflamação e aí fica tudo bem, né? Toda que a conversa com essas células ao redor, né? E o fibroblasto também participa dessa conversa, né? Só o tumor e o sinológico, né? Sim, não, é o fibroblasto, tem uns trabalhos que foi alguma coisa que a gente tentou fazer na tese do Yuri, mostrando o local, né? Essa é a sua visita. O local onde a célula tá, se ela tem, se é mais viável, se ela é mais enrijecida, tudo isso gera uma finalização para o outro que vai mudar o comportamento do tumor, né? E das células ao redor. Eu acho que a gente entender isso vai ser a próxima revolução da medicina, né? Sim. Que a gente vai conseguir virar o... Depois da vacina. É. Legal. Eu... Uma... Só... Se você me permite mais uma... Lógico. Eu vi que você... Quando você faz o single cell RNA sequencing, mesmo no... Quando você analisa só a expressão gênica de fibroblasto, por exemplo, você vê que tem muitas células que estão fazendo muitas coisas diferentes, né? Sim. É fibroblasto, mas você tem um padrão de expressão completamente... Tem uma que fica uma bolinha num cantinho e a outra na outra bolinha no outro cantinho, né? É. São células bem diferentes. Bem diferentes, né? É. É muito legal isso. É legal. Essa técnica, ela tem um monte de limitações. A maior dela é o preço, mas... E depois a análise de bioinformática que é pesada, mas o... Mas ela é fantástica pra ver, né? É heterogêneo. Eu peguei isso de uma cultura de células. Quem acha que células é tudo igual na hora que você coloca na porta? Não é, né? São pessoas, são miniaturas de pessoas, né? Cada uma tá pensando em uma coisa. Cada uma tá fazendo uma coisa. Quando você vê a mensageira, você vê o que a célula tem a intenção de fazer, né? Então cada uma tá pensando em fazer alguma coisa diferente. Sim, né? Tem uns grupos ali, mais ou menos, que tão pensando a mesma coisa, mas tem umas que vamos para a curva. É verdade. Quer escutar? Oiêêê. Tudo bem? Você tá melhor? Graças a Deus. Meu papai disse que você tava dodói. Tá bom, Vanessa. A gente agradece bastante a sua disponibilidade. Muito obrigado por dar essa aula tão didática e um tema tão interessante. Eu espero que a gente consiga trazer todo o seu conhecimento para a nossa... Ah, o seu também, né? A ideia é que a gente quer explorar o papel dessas vesículas também no câncer de tiroides, né? Sim. E, obviamente, a gente tem um viés para a carga, né? Será que microRNA pode ser uma carga importante aí para o câncer? Olha, então, eu tento de qualquer jeito escapar da carga do microRNA, ah, mas eu acho que eu vou ter que um dia fazer e você está convidadíssimo já para fazer comigo, então... Com certeza, vamos ver as respostas. Estou avisando já que assim que tiver vacina eu quero... Legal, né? Com certeza. Pertinho. Muito bom, muito bom. Então, muito obrigado. Em nome da pós-graduação do Instituto de Biologia eu agradeço a sua disponibilidade, tá? E aí, com isso, a gente encerra então a nossa aula de hoje agradeço a todo mundo pelos comentários, né? Pelas perguntas e semana que vem a gente tem mais um seminário, tá bom? É isso. Tchau, gente. Boa tarde a todos. Tchau, Vanessa. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.